Olá, como vocês estão? Que bom te ver aqui outra vez. Meu nome é Evelyn e hoje daremos continuidade na série O Livro de Urântia Responde, onde apresentarei algumas perguntas e respostas sobre o documento 25 que fala sobre os servidores de Avona. Vamos começar? O que são as hostes de mensageiros do espaço? As hostes de mensageiros do espaço são seres celestes intermediários criados pelo Espírito Infinito. Eles ligam personalidades mais elevadas aos Espíritos Ministradores. Entre essas hostes estão Os servidores de Avona, conciliadores universais, conselheiros técnicos, custódios dos registros do paraíso, registradores celestes, companheiros moronciais e companheiros do paraíso. Os servidores de Avona são escravos dos seres superiores? No mundo espiritual, não existe trabalho servil. Todo serviço é considerado sagrado e realizado com paixão. Mesmo as ordens mais elevadas de seres não desprezam as tarefas das ordens inferiores. Para os servidores de Avona, o serviço é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, sempre com alegria e satisfação em cumprir seus deveres elevados. Como funcionam as comissões conciliadoras formadas pelos conciliadores universais? Os conciliadores universais se agrupam em grupos de quatro, servindo como comissões conciliadoras. Três membros são personalidades espirituais, e o quarto é um ser semimaterial. Eles trabalham para solucionar conflitos e problemas nos mundos, agindo como cortes móveis para resolver questões menores, garantindo a harmonia universal. Suas decisões são finais e unânimes, o que ajuda a evitar sobrecarregar os tribunais das esferas. Por que os conciliadores, às vezes, tomam decisões que parecem ir contra o bem-estar do reino? Os conciliadores têm um grande alcance de autoridade, e às vezes, suas ações são difíceis de entender. Eles não violam a lei natural nem a ordem usual do reino, mas operam sob as leis mais altas da administração do sistema. Suas ações podem ser estranhas, mas visam sempre a harmonizar os desentendimentos e garantir a ordem de acordo com a justiça superior. Como os conselheiros técnicos ajudam as outras criaturas? Eles impedem atrasos, facilitam o progresso e aconselham sobre realizações. Esses conselheiros conhecem o modo mais eficiente e divino de se fazer as coisas e orientam as criaturas para seguirem esse caminho melhor. São professores da lei aplicada, orientando sobre as formas e procedimentos que mais agradam aos governantes da eternidade e ajudam os trabalhadores do espaço a harmonizarem-se com os requisitos do paraíso. Como os registradores celestes registram tudo ao mesmo tempo? Os registradores celestes têm uma habilidade única. Conseguem lidar com a energia espiritual e material ao mesmo tempo. Isso lhes permite criar registros duplos, um espiritual e outro semi-material, quase como uma cópia em papel carbono. Essa incrível capacidade de registrar os acontecimentos faz parte do seu serviço contínuo à evolução do universo. Eles foram serafins ascendentes dos universos locais e, depois de testados e designados, assumem essa responsabilidade nos super-universos. E com isso, finalizamos as perguntas e respostas de hoje. E se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo, comentar com a palavra secreta de hoje que é Servidores, se inscrever no canal e compartilhar ele com seus entes queridos. Espero te ver por aqui mais vezes, para aprendermos juntos sobre o livro de Urântia. Até breve!